Eu sou o Pedro, tenho 27 anos, estudei música, estudei direito também, acabei o curso de música, não acabei o curso de direito. Na altura saí da faculdade porque estava a montar um negócio, tinha uma empresa que é a Musicasa e gostava mais disso do que a perspectiva de carreira que tinha ao sair da faculdade de direito, então acabei por sair e por me dedicar a montar essa empresa que ainda hoje existe e funciona, é um projeto muito giro. Entretanto fui criando outros projetos, ou sozinho, ou com amigos, ou com sócios e o que eu gosto de fazer é isso, de ver uma ideia, ou uma ideia que surge, ou que me é apresentada, ou que aparece numa conversa à volta de uma mesa e tenta perceber se a coisa é viável ou não, e se houver uma pequena probabilidade de ser viável, tenta fazer. Depois às vezes funciona, às vezes não funciona, e o processo é giro e essa parte inicial para mim é a mais interessante, que é abrir uma tela e começar a pintar ou pegar numa guitarra e sacar os primeiros acordos e depois a coisa vai para onde tiver de ir. Isso é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço e é o que eu tenho feito nos últimos anos, nos últimos seis ou sete anos. A minha vida profissional, de ser um bocadinho atípica, começou pela minha formação musical. Eu na altura era professor de música, professor de guitarra, no colégio onde eu andava, e comecei a dar aulas de guitarra. Muito miúdo, tinha 14 anos, e comecei a dar aulas de guitarra, o colégio onde eu andava não tinha uma academia de música, porque era um colégio muito recente, então ali as minhas aulas de guitarra era a única opção que as pessoas tinham, que os miúdos tinham se queriam aprender música, extracurricular. Começámos a avançar, começámos a ter outros instrumentos, mais pessoas além de mim a dar aulas, então o eu de saber tocar guitarra, eu gostar de música, eu gostar de ensinar música, acabou por se transformar num pequeno negócio que depois, uns anos mais tarde, foi o que deu origem à Musicasa, que é essa tal primeira empresa que abrimos, que atualmente é uma plataforma online que liga professores e alunos de música. Se queres ensinar ou se queres aprender, estás à procura de um professor ou de alunos, quando tu vais à Musicasa e a plataforma, e as pessoas que são por trás da plataforma, tratam de ti. Mas foi a música que deu o primeiro empurrão, ou o contexto, pelo menos, foi um contexto musical. Eu era professor, não fazia ideia o que era para uma empresa ou uma startup, na altura falava-se muito pouco deste tema, ou começou-se a falar nessa altura, não foi assim uma vontade maluca de querer abrir uma empresa ou de ser isto ou aquilo, foi uma coisa até bastante natural, as coisas começaram a acontecer, fomos fazendo e acabou. Hoje em dia já não estou ligado ao mundo da música, a não ser pela Musicasa, mas já não toco, sei tocar, toco para mim, já não toco a lado nenhum, nem para ninguém, nem com ninguém. Portanto, já não estou ligado à música nesse aspecto, continuo sempre ligado através da Musicasa. O que nós queremos que a Musicasa seja, assim, muito resumidamente, começou por ser uma forma de facilitar o acesso e de democratizar um bocadinho o acesso a aulas de música. Eu tenho uma família com uma componente e uma cultura musical muito forte. Toda a gente toca alguma coisa, toda a gente desde miúdos, que é que vamos para as escolas de música, e para nós isso sempre foi bastante linear, mesmo porque os nossos pais, os meus tios, etc, sabem perfeitamente onde é que têm de nos pôr a aprender com os bons professores e tal. Quando eu comecei a dar aulas de música, muito miúdo e ainda com uma consciência muito básica deste assunto, começando a perceber que a grande maioria das pessoas reconhece a necessidade de um ensino musical, principalmente nas crianças, porque Portugal é um país com uma cultura musical boa e forte, mas depois não sabe bem o que fazer. Da mesma maneira que eu não saberia se quisesse pôr o meu filho, que não tenho, mas se fonde, a ter aulas de treinos de taekwondo. Não faço ideia, nunca pratiquei, uma coisa que não me diz nada. e aí dar-me a jeito de uma plataforma como a Museu Casa para taekwondo. Agora, nós não começámos por aí, nós éramos miúdos. O meu sócio na Museu Casa, Francisco, é há dois anos mais novo que eu e eu já era muito novo. Nós começámos a fazer a coisa como as pessoas sem consciência fazem, que é vão fazendo e vão vendo no que é que dá e a coisa acaba por dar. Como eu disse, nós que começámos a Museu Casa não sabíamos o que é que era uma startup. Hoje em dia, se calhar até é uma coisa que se fala nas escolas e os miúdos por terem, não que eu seja da idade da pedra, mas tínhamos menos acesso a menos informação do que há passados dez anos. Hoje em dia, se calhar os miúdos, com dez anos, sabem o que é que é uma startup. Já ouviram falar da Tesla e do... Eu na altura não e era uma pessoa minimamente interessada nesse tema. Então, não foi muito por aí. O que nós fizemos foi começar a somar o mais um. Aqui a malta quer ensinar, aqui a malta quer aprender. Nós estamos aqui no meio, o que é que podemos fazer? Número de telefone de um, número de telefone de outro. Olha, quer ter aulas aqui? Olha, queres dar aulas aqui? E isso depois acabou por passinho a passinho ir crescendo um bocadinho, crescendo um bocadinho, crescendo um bocadinho, até que conseguimos ter uma grande rede de professores, uma grande rede de alunos, uma plataforma e tal. Mas na altura não havia plataforma, não havia escritório, havia uma mesa de café com um telefone, um cadernotas, íamos fazendo as coisas. Pronto. Mas a nossa ideia é muito essa de facilitar o acesso, um acesso de confiança, que é uma das coisas que distingamos em casa do marketplace tradicional. O marketplace é uma plataforma feita para ligar alguém com alguém, tendencialmente alguém que quer comprar, alguém que quer vender, alguém que precisa de um serviço, alguém que quer este serviço. E a maior parte dos marketplaces não faz uma curadoria muito acertada. Tu vais ao OLX e escreves, guitarra, queres comprar uma guitarra? Ninguém te vai dizer se a guitarra que estás a comprar é boa ou não. Tu estás dependendo da descrição que o vendedor faz da guitarra, que se a pessoa for minimamente inteligente vai fazer uma descrição que te faça comprar. E nos marketplaces de música que existe é a mesma coisa, tu entras lá e dizes, guitarra, quer aprender a tocar guitarra? E aparece uma data de professores, uma listagem de vários professores com uma descrição deles, feita por eles, que naturalmente vai ser a melhor. Tu entras, pá, não dizes, sou muito bom e faço isto há uns 50 anos e tal e tal. É o normal, pá, as pessoas vendem o nosso peixe. Agora, isso pode ser um bocadinho bias, tendencioso para as pessoas. Tu no limite podes estar a ir, não pela objetividade da qualidade da pessoa que te vai dar aulas de música, a ti ou aos teus filhos, que ainda é um tema mais sensível, pois há questões de segurança e este tipo vai ter um fator preponderante aqui no ensino dos meus filhos, nem que seja uma hora por semana, pá, este tipo vai ser uma figura presente e é importante que seja uma pessoa de confiança. E não há forma de tu sabes isso. E o que a Muzio Casa faz é um matching, como nós chamamos a ligar para um professor com determinado aluno, com curadoria. Portanto, é uma pessoa, uma pessoa da nossa equipa, que diz, pá, este tipo é bom, professor, para as necessidades deste aluno. Este em específico, para este em específico. Juntamos os dois. Agora vão à vossa vida e nós vamos estar aqui ao lado sempre para acompanhar o processo. e nós achamos, e é uma coisa que nós, pá, não, que era muito mais fácil nós não fazermos essa curadoria. Sistema aberto, pá, falem entre vocês, quem quiser. E nós não abrimos mão disso porque os dois fundadores somos músicos, já não somos, mas, pá, estudámos, temos formação, éramos professores. Portanto, isso para nós é uma coisa importante. E depois temos esse, pá, esse pilar base de democratizar o acesso, facilitar o acesso, pá, mas com qualidade. Não serve nada facilitar o acesso de um aluno que está cheio de vontade de aprender. Pá, pois é um tipo que é um charlatão que só quer não sei o quê e aquilo não vai correr bem. Isso só vai prejudicar a indústria, os outros professores, pá, os outros alunos, a própria empresa. Então é isso que nós fazemos, pá, e depois é... Vemos que a coisa funciona e que, de facto, as pessoas precisavam disto. Pá, não é água, não é uma coisa que, sem a qual passamos mal, mas é uma coisa que facilita. E nós, pá, fazemos o nosso papel de facilitadores para pessoas que querem aprender e ensinar. Da parte dos professores, o nosso papel aqui no ecossistema é proporcionar uma maneira de aumentar o rendimento dos professores. A indústria da música, tirando, pá, se calhar uma pequena porcentagem que são os músicos famosos ou as bandas e tal, é uma indústria, pá, cada vez menos, se calhar, mas relativamente, pá, precária. Porque há muita gente com esse sonho, há muita gente com essa vontade de fazer daquilo, pá, uma coisa que dê sustento para a vida, mas não depende necessariamente de uma procura. Ou seja, pá, quando os Beatles aparecem, ninguém estava à procura dos Beatles. O que as pessoas estavam à procura naquela altura era, pá, assim, um grito de Ipiranga, pá, uma coisa de liberdade, pá, abanaram um bocadinho a Anca, mas não estavam à procura dos Beatles. Portanto, os Beatles não estavam, não vieram tapar nenhuma necessidade. Mas vieram, pá, fazer o seu papel. O que é o que eu quero dizer com isto? Há muito mais músicos emergentes e muito mais oferta musical do que uma real necessidade. Mas porque é normal, porque, pá, a cultura não vive de necessidades, pá, os bons filmes, não é? As pessoas não estão à procura daquilo, pá, finalmente chegou este filme que eu queria mencionar. E aí, está sempre dependendo da aceitação do público, se determinado, pá, músico, determinado performa, determinada banda, se vai ter sucesso ou não. Enquanto, pá, um serviço como um canalizador, que é super útil, é útil e é necessário, pá, se tu tens um problema, uma inflação, precisas de um canalizador, pá, e é aí um bocado essa procura que condiciona a oferta. Na música, eu não acho muito ser a procura que condiciona a oferta porque, pá, usando a expressão do Steve Jobs, nós temos, pá, mil músicas no nosso bolso, não é? Com um iPod agora menos, mas com um iPhone, um Spotify, seja o que for, pá, temos milhares e milhares de, no limite, milhões de músicas. Portanto, tu podes ouvir N bandas diferentes, gares diferentes e aí os músicos estão sempre dependentes se alguém vai gostar ou não e quantos ouvintes ativos é que têm por mês no Spotify e tal. E há muitos músicos que conseguem viver disso, depois fazem jingles, músicas para publicidade, os grandes conseguem fazer tours, lançar CDs, etc. Os pequenos músicos, pá, são músicos de estúdio ou dão uns gigs, faziam uns concertos aqui e ali e muitos têm de se virar para o ensino porque, pá, há uma segurança e tem um rendimento ali assegurado e porque se são bons a fazer aquilo que sabem fazer e se se empenharem um bocadinho, se se empenharem um bocadinho a fundo na pedagogia, percebem, pá, que se calhar conseguem passar aos outros não só os conhecimentos técnicos que eles têm, mas a paixão e a vontade de tocar naquilo e tal. E nós na Musica Casa, pá, gostamos de acreditar que temos o nosso papel aí, que conseguimos ajudar músicos, uns são mesmo músicos, outros são só professores, pá, nós somos muito abertos, nós temos malta, pá, estudantes universitários que não são músicos estão a estudar, pá, direito, como eu estava na altura ou alguma coisa qualquer, mas vem ali uma oportunidade de ter um rendimento extra que, para nós, ótimo, estamos a facilitar o acesso na mesma. E também temos casos de músicos, de bandas, pá, que se eu dissesse o nome tu ias reconhecer que estão a passar, se calhar, períodos um bocadinho mais difíceis, pá, pelo Covid e por tudo mais e que veem na Musica Casa e, se calhar, noutros sítios, uma oportunidade de, pá, ter ali um rendimento que lhes permita uma qualidade de vida que eles precisem. E, pronto, pá, pois é sempre a indústria da música, como qualquer indústria que, pá, que sofre um bocadinho com esta falta de oportunidades, pois as pessoas ficam um bocadinho revoltadas, não é? Então uma plataforma como a nossa, cujo modelo de negócio é ficar com uma comissão do serviço prestado por outra pessoa, uma plataforma como a nossa é muito crucificada, pá, nós fartamos de... Nós sabemos que estamos a ajudar, mas, para isto ser viável, ou era, pá, um projeto financiado por fundos públicos ou alguma coisa, ou toda a gente tem de ter uma fatia de bolo, não é? É assim que as coisas funcionam. E nós, sabendo que estamos a ajudar, mas sabendo que essa ajuda só é viável porque, se isto for um negócio, pá, funcional e lucrativo, sentindo-nos um bocadinho crucificados às vezes, pá, e já encontramos aí um, pá, pause no Facebook e tal, a dizer, como é que é possível cobrar uma comissão e tal, e pá, e a indústria está a morrer, ainda nos vem aqui, pá, já não basta a SPA, agora, pá, se a SPA não existisse e não cobrasse o que cobra, ninguém ganhava nada para as músicas passarem nas novelas e tal, e se a musicada não existisse, pá, muito provavelmente os nossos professores não tinham os alunos que têm e os nossos alunos não tinham, portanto, as coisas, pá, funcionam e para funcionar, a não ser que serão financiadas, pá, para alguém, tem um custo, não é? Pai, não há almoços grátis, como se diz muito aqui em Portugal, e nós sentimos um bocadinho crucificados por aí, mas faz parte, pá, há sempre o... estamos aqui a falar do digital, no digital são os haters, há sempre, vai sempre haver e nós aprendemos também com isso e acho que as empresas têm muito a aprender com os haters, porque às vezes não é tanto aquilo que tu fazes é a forma como te posicionas, não é? E nós vamos constantemente aprendendo a posicionar de uma forma, pá, estamos agora para 2022 muito focados em ter um papel, pá, mais ativo no ecossistema musical, vamos lançar um podcast com músicos emergentes, pá, pequenas iniciativas, nós estamos a patrocinar alguns, pá, showcases, miniconcertes, etc., por um lado, para promover música só porque sim, e depois para promover música, iniciativas musicais e músicos associados à musicasa, para sermos também vistos como, pá, um hub, uma instituição, seja o que for, mas uma coisa musical e não um negócio. E aí acho que conseguimos estar mais perto dos dois lados da moeda dos professores e dos alunos e ao darmos um bocadinho à comunidade da música, ao fazermos parte, se calhar, esse posicionamento, que não muda a nossa visão, não muda aquilo que a musicasa é, que é uma plataforma, pá, é um negócio, mas é uma plataforma para facilitar o acesso à luz de música para professores e para alunos, esse posicionamento de estar mais dentro do mundo da música, acho que nos pode ajudar depois na perceção que os músicos têm sobre o nosso tipo de serviços, pá, mas isto acontece, pá, com os retalhistas e com a Amazon, com os músicos e com o Spotify, com a malta da televisão e com a Netflix, mas a verdade é que sem Amazon, sem Netflix e sem Spotify, muitas das pessoas que refilam estariam desempregadas, pá, e é duro ouvir, mas é, é o quê? Da mesma maneira que os Ubers refilam, que os taxistas refilam, mas sem a Uber havia uma data de pessoas, pá, que iam ter de procurar outro trabalho e que se calhar iam ter outras dificuldades, portanto, a evolução, neste caso, pá, tendencialmente digital, mas não só, a evolução é sempre necessária e há sempre uma facção, pá, que vai estar contra e que vai estar um bocadinho prejudicada, mas historicamente nós vemos a evolução como uma coisa que nos trouxe coisas muito óbvias na nossa vida, como, pá, desde os caminhos de ferro aos aviões, à Netflix, ao Spotify, ao iPod, não é? Todas estas, pá, coisas, se calhar quando o caminho de ferro apareceu, pá, os motoristas de carroça também, pá, e agora como é que... e uns anos mais tarde era a solução standard, pá, e depois se calhar quando os aviões apareceram, a malta dos caminhos de ferro, pá, e agora? E a evolução é uma coisa necessária, depois as empresas têm de saber posicionar e toda a gente, pá, as coisas estão feitas muitas vezes para que toda a gente consiga aproveitar, não é? A Amazon dá trabalho, pá, é o segundo maior empregador americano, pá, depois do governo americano, pá, dá trabalho a N pessoas, podia pagar melhor, podia ter melhores condições, pá, possivelmente, também não conheço a fundo. Agora, se a economia, pá, local se colapsava no dia em que a Amazon fechava portas, pá, se colapsava, não sei, que muita gente ia ficar desempregada, pá, garantidamente, não é? Portanto, estas coisas funcionam, cada um tem a sua fatia do bolo, pá, fatias maiores que outras, e é assim que a coisa funciona, e acho que a postura das pessoas, neste caso, pá, dos músicos, é, pá, baixar o escudo e perceber como é que eu me posso aproveitar desta malta, e como é que esta malta se pode aproveitar de mim, mas um aproveitamento, pá, benéfico para os dois, em que ninguém esteja aqui a tentar sugar os interesses um do outro, pá, vamos só trabalhar juntos e construir isto juntos. Isso era uma coisa que nós gostávamos que acontecesse mais, que acontece com imenso, pá, não estou aqui a cascar, mas faz parte. Fazendo ponto com o que estava a dizer antes, acho que há fatias do bolo para toda a gente, há espaço para toda a gente. Pegando num exemplo como a Domestika, ou até como vídeos no YouTube, é informação acessível a toda a gente em qualquer parte do mundo, podes ter de pagar um bocadinho por isso, como é o caso da Domestika, mas são cursos muito baratos, tendencialmente, ou podes ver grátis no YouTube. Se a qualidade de ensino é tão tailor-made para o aluno, não, mas também não é suposto de ser, porque é uma solução ultra-averta e democrática, pá, um tipo do Cifras Club, que é o canal, pá, que os portugueses vêm mais para aprender tocar guitarra, pá, é um tipo a fazer um vídeo que é visto por 10 milhões de pessoas. Nunca vai ser tailor-made para ninguém, até pode, coincidentemente, ser porreiro para um ou para o outro. Portanto, isso é um tipo de educação que funciona para alguns, pá, tendencialmente para pessoas muito regradas, que não precisam de um professor em cima a fazer e tal. Portanto, isso funciona. O ensino mais formal e institucional, como o conservatório, academias de música, o hot club, eu acho que isso já é para um nicho de quem quer levar a coisa com nível de seriedade, pá, um ou dois degraus acima, porque, pá, é mais caro, começa por aí, requer um esforço muito maior do aluno, naturalmente dos professores, mas requer um esforço muito maior que o aluno e a carga horária, pá, é brutal, tendo em conta que as pessoas estão a fazer outras coisas. Portanto, eu estava na escola, estava a fazer o secundário e depois o início de faculdade, quando estava a estudar. E, acho que não era todos os dias, mas, pá, três ou quatro dias por semana, ia lá e tinha duas ou três ou quatro horas de aula e depois tinha de estudar em casa e preparar os temas em casa. Para quem, como eu, estava a estudar no percurso académico normal, na altura, aquilo era uma segunda escola, pá, era uma carga grande. Isso não é para toda a gente porque, possivelmente porque as pessoas não estão para isso, não é, pá. Eu não perderia, pá, não sei, 20 horas por semana da minha vida a fazer equitação e a praticar em casa. Porque é uma coisa que não me interessa, não tenho o mínimo interesse, pá, aquilo não, até pode ser porreiríssimo, pá, não quero. Mas, para mim, música, na altura, fazia sentido empenhar, pá, eu tinha um gosto genuíno por aquilo e uma vontade de saber tocar melhor, pá. Eu, na altura, queria, pá, viu, comecei a seguir a figura do Jimmy Page, que é o guitarrista dos Led Zeppelin e o gajo começou por ser músico de estúdio. Que, no fundo, é, pá, nos imaginaram o Justin Bieber da altura, pá, já tem um tema feito pelos produtores e tal, precisam de um tipo que vá para o estúdio tocar aquela música à primeira sem falhar uma nota. Eu gastava-lhe e tal, 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 e se é preciso ser, pá, quase impetuoso, pá, tocar, e eu, na altura, fiquei com aquilo na cabeça, então, pá, estava em casa, drenava e tal, e isso irava-me imensamente, mas é uma coisa que eu gostava de fazer, pá, eu, na altura, antes de sonhar que ia fazer o que faço, queria ser músico, por isso é que estava lá, então, aquilo, para mim, tinha interesse. Pá, é um grau de formação que, eu acho que está ao alcance de qualquer pessoa que queira, mas, naturalmente, a maior parte das pessoas não quer e não precisa daquilo, não é? E isso, pá, faz sentido. Agora, há espaço para isso, há espaço para a musicasa, há espaço para a doméstica. Nós, na musicasa, já nos aconteceu muitas vezes dizer a alunos, no início, quando eu tinha um contacto direto com alguns alunos, eu disse a muitos alunos para irem para o hot club, ou para irem para o JB Jazz, ou para irem para o Miúdos Mais Novos, para irem estudar para a Academia de Música de Santa Cecília, porque reparávamos que aqueles miúdos precisavam de mais do que a musicasa dava. O que é que a musicasa dá? Uma solução simples e acessível e com um preço muito equilibrado, para tu teres aulas de música, mas para tu teres aulas de música, tendencialmente, como um hobby, não é? Quem quer fazer carreira como músico, à partida, uma solução como a musicasa dificilmente vai funcionar, porque, tendencialmente, as pessoas têm uma aula por semana e é um ensino que não é integrado. Quando eu estudava jazz, tinha o meu instrumento, aulas do meu instrumento, tinha um segundo instrumento, tinha treino auditivo, formação musical, uma cadeira só de ritmo, combo, história do jazz, história do jazz contemporâneo, intervalos, N disciplinas, que depois, aquilo que eu aduno a estudo e tem uma formação por hora. Mas, no musicasa não, tu queres tocar xilofone, tens aulas de xilofone, pronto. Podes te inscrever em mais do que um instrumento e ter, segundo um instrumento, a terça ou outro, mas coisas separadas, não há um plano de ensino, mas porque não é suposto haver. E é uma coisa que foi muito pensada por nós e decidimos, mais uma vez, como há espaço para tudo e para toda a gente, o nosso caminho não vai ser por aí, o nosso caminho vai ser, um tipo que quer ter aulas de guitarra, pá, em 24 horas consegue, não sempre, mas consegue ter um professor que ensine guitarra, no horário que ele quer, onde ele quiser, em casa, online, numa sala de reuniões de trabalho. E isso é o que nós estamos a fazer. Pá, há malta que não quer e prefere aprender no YouTube. Tudo bem, há espaço para todos. Há malta que aquilo não é suficiente e quer ir para uma escola de jazz. Tudo bem, há espaço para todos. Há pessoas que veem aqui a solução perfeita, que é, eu tinha, o meu filho numa escola de música, tinha de ir por lá de carro uma vez por semana e perdia uma hora a ir e uma hora a voltar e depois tal e tal. E aqui, a pessoa está em casa, aparece lá um professor, olá, vem dar uma aula de guitarra. Os Global Shapers são uma iniciativa do Fórum Económico Mundial, mas a iniciativa Global Shapers em si não está necessariamente ou diretamente ligada a uma discussão económica. O fundador do Fórum Económico Mundial, às tantas, sentiu a necessidade de chegar mais às camadas jovens, por assim dizer, criou os Global Shapers. No fundo, é um grupo de pessoas, neste caso, falando aqui do nosso Hub Lisboa, é um grupo de malta, está aqui de Portugal e com pessoas que estejam a viver em Portugal, mostrando outros países, também podem fazer parte. E, internamente, promovemos uma série de discussões e iniciativas para, assim, muito genericamente, melhorar a sociedade. Não somos os Batmans do sítio, mas fazemos coisas dentro da nossa capacidade e, dentro das áreas de ação que nós achamos mais urgentes e mais importantes, é sempre preciso afunilar, não é idealmente fazer-se muita coisa, é preciso afunilar um bocado, e desenvolvemos uma série de iniciativas que achamos que vão ajudar a comunidade, não a comunidade toda, mas aquele grupo da comunidade, e aquele grupo da comunidade. E é uma coisa muito interessante que há em N países pelo mundo fora, e que faz sentido, porque, no fundo, o Global Shapers, o que representa é um grupo de pessoas que dedicam um bocadinho do seu tempo a tentar fazer uma coisa porra. Da mesma maneira que os escuteiros, se calhar, fazem isso, não tenho conhecimento de causa, mas, da mesma maneira que há N grupos que também fazem isto, os Global Shapers é mais um grupo que faz isso. Portanto, um grupo de malta, backgrounds completamente diferentes, no nosso hub aqui de Lisboa, temos um atleta olímpico, temos um surfista, uma médica, uma advogada, depois muita malta mais da minha área, empresários ou empreendedores, temos um escritor, pessoas com rotinas e vidas completamente diferentes, e isso depois é muito útil para a explosão de ideias e para a complementariedade de funções dentro dos vários projetos. É uma coisa super interessante. Na prática, o que é que nós fazemos? Dividimos em subgrupos, repartimos projetos dentro desses grupos, temos algumas iniciativas internas, temos muitas iniciativas externas, e tentamos, com o bocadinho do nosso tempo, que dedicamos a essa causa, digamos assim, melhorar um bocadinho a vida de alguém. Neste caso, da sociedade, não toda, mas este projeto é para aquele grupo, este projeto, se calhar, é só para aquele. E é uma coisa que eu acho super importante, tal como outros N grupos que existem assim. É uma coisa... Em Lisboa, acho que somos 30 e tal. Depois a coisa renova, chegas a uma certa idade. E eu entrei em 2017, se não me engano, e é espetacular. Também conheço uma data de pessoas que mais dificilmente conhecerias, porque a nossa rotina não cruza com a rotina de toda a gente, portanto, também tem essa parte boa. Conheci lá pessoas de quem gosto muito. E, pois, é a oportunidade de aprender com essas pessoas enquanto fazemos alguma coisa útil para fora. Uma pessoa, se estiver aberta a isso, está sempre a aprender. Eu posso estar contigo a desenvolver um projeto e, se estiver atento, vou aprender com uma data de coisas que tu fazes. E, se tudo correr bem, tu também vais aprender com uma data de coisas que eu faço. E, nos Globals Shapers, isso acontece, naturalmente. Uma data de jovens juntos a fazer qualquer coisa, aprendemos uns com os outros, aprendemos com o percurso, aprendemos com os resultados. É muito interessante. Eu acho que o jornalismo... Fala-se muito. O jornalismo de fraca qualidade e porque é que a CMTV está sempre a passar o vizinho que matou a Nora com um chouriço. É a minha opinião. Porque é o tipo de notícia que as pessoas vão ler e vão comentar e, infelizmente, ou necessariamente, não sei, o jornalismo, não sei o jornalismo independente, que é financiado por organismos públicos, concursos, etc. O jornalismo vive de publicidade e tem de ter conteúdos publicitários que pague o jornalista. Porque, se não, deixa de haver jornalismo. Se é um bocadinho ingrato, claro. Se é necessário. Completamente necessário. O Correio da Manhã vive da atenção das pessoas. Como é que eu posso captar a atenção daquela pessoa se, à partida, a notícia que eu quero passar vai ser passada por outros tantos canais e, se calhar, esses canais até estão melhor cotados e têm mais audiências. Ou seja, têm de passar ou de uma maneira que os outros não vão passar ou têm de passar uma coisa que os outros não vão passar. Dando o exemplo do Correio da Manhã, que é muito criticado e fala-se muito. E o Correio da Manhã, isso não. Eu acho que o Correio da Manhã, não me identificando com a maior parte dos conteúdos que partilham e não sendo um sítio muito atento, eu acho que é um excelente exemplo de um meio que se adaptou, pintou ali um bocadinho as coisas e tem audiências bastante boas e continua... E existe. Há muitos meios que já não existem. Há muitos jornais que já não existem. E o Correio da Manhã, fazem lá. E se calhar vivem muito do sensionalismo, mas foi a forma que eles arranjaram para se destacar. Há músicos que se maquilham todos e pintam-se e fazem-se umas coisas malucas e destacam-se dessa maneira. Ou seja, destacam-se pela música, mas assim, a estreja no topo do bolo é o aspecto físico. E aqui o jornalismo também. Acredito que o Correio da Manhã se queira destacar pela qualidade do jornalismo, mas se calhar, muitas vezes isso não é necessário, então destacam-se. Pelo sensionalismo e quase que pelo absurdo. E há tantas... Isto provavelmente não é como eu vou dizer, mas eu até teria alguma piada imaginar-o numa posição de copywriter de títulos, de slogans jornalísticos para as notícias do Correio da Manhã, porque aquilo provavelmente é propositadamente descabido, muitas vezes, e propositadamente chocante, mas ser propositado só mostra a estratégia que eles têm. É que funciona, porque... Muito comum, em jantares de amigos, eu correi da manhã, então... Funciona, fazem a coisa deles. Agora, se isso vai denegrir um bocadinho o jornalismo, a parte mais purista do jornalismo, que é uma passagem de informação e tornar acessível e democratizar a informação, vai. Mas não vejo grande maneira de que não faça, a não ser que só existisse jornalismo independente. Projetos como o Fumaça, por exemplo, o Fumaça existe porque é financiado. Ponto. Um projeto interessantíssimo, super útil, super necessário. Felizmente, alguém reconheceu a utilidade daquele projeto e financiou o projeto. Mas se não financiasse, como é que iam continuar? Iam fazer isto como voluntariado? Mesmo que o trabalho das pessoas não sejam pagos, a infraestrutura que eles precisam para conseguir, nem que seja pagar um site, pagar um servidor. Portanto, as coisas têm de ser pagas. Tudo custa alguma coisa. Como é que um projeto como o Fumaça ia existir sem dinheiro? Não ia. Dificilmente ia. E aqui também se calhar há espaço para todos. E a verdade é que o Correio da Manhã tem mais visualizações com o Fumaça, seguramente, e isso para mim não tem cabimento. Pensar que o Correio da Manhã tem mais audiência com o Fumaça, porque para mim é bastante linear a utilidade de uma plataforma. e pronto. Agora, se tem, isso também mostra o que é que as pessoas estão à procura e a que é que as pessoas dão atenção. E se aí é um problema de ok, temos de educar as pessoas para estarem à procura de outras coisas, claro que sim. Como é que isso se faz? Adorava saber. Acho que é haver mais fumaças. Acho que é haver mais fumaças, mais projetos independentes para não estarem tão presos à publicidade, se bem que a publicidade não é uma coisa má, o sensionalismo não são coisas necessariamente máis, mas historicamente o que se calhar se vê é que, pronto, é casos mais Correio da Manhã. Mas, pá, temos o Observador, por exemplo, que também, além de publicidade, depois tem os pacotes de subscrição e tal, que é o metro no espectro do Fumaça e não do Correio da Manhã, que não recorre a sensionalismo, mas, não tanto por dentro, diria que também não é fácil gerir porque, pá, as pessoas estão habituadas a informação grátis, não é? Eu não pago o Observador, por exemplo, e devia pagar porque gosto de ler, pá, e às vezes irrita-me abrir um artigo, pá, este artigo é só para assinantes, e ele paga. E, mesmo assim, nunca subscrevi o Observador. não sei bem porquê, mas acho que é por estarmos habituados a, primeiro, estarmos habituados a que as coisas não se paguem, e quase que nos sentimos injustiçados, pá, agora não me deixam ler, também faz um resultado antipagas, não é? Isto é óbvio. E, mesmo assim, acho que as pessoas estão habituadas. Pá, e depois, normalmente, há uma alternativa, há um workaround, e há uma forma de ler e tal. pá, eu lembro-me do primeiro artigo que eu escrevi para o Observador, os tipos de observador puseram o artigo como premium, ou seja, pá, basicamente os meus amigos não conseguiam ler aquele artigo. Então, eu lembro-me quando partilhei o artigo, pá, pá, não sei, no LinkedIn ou no Facebook, pus lá, assim, uns parênteses a dizer abram o navegador privado e não sei o quê que dá para ler, pá, e um tipo de observador que eu conhecia foi lá comentar a dizer, então, pá, mas isto mostra um bocado aquilo, pá, a nossa preocupação às vezes ou aquele que nos é mais imediato é arranjar a alternativa e a solução, que é uma coisa boa quando é aplicada às coisas boas, mas no caso do jornalismo eu não tenho, pá, moral nenhuma para me queixar de mau jornalismo ou jornalismo tendencioso, pá, quando depois não pago dois euros por mês do observador, não sei quanto é que é, mas, não é? Se toda a gente pagasse por informação, a informação deixava de estar dependendo do sensionalismo e de ter milhares de não sei o quê a ver a notícia do tipo entregar a PISA ou Sócrates porque os canais não iam precisar disso para ser sustentáveis, não é? Agora, isso é preciso uma mudança como se calhar a grande maioria das coisas precisam de ser mudadas, pá, é preciso de uma mudança de paradigma relativamente radical e de repente ao mesmo tempo uma data de pessoas passar a ser pensada de uma forma diferente e mudar-se um bocadinho os hábitos e isso não é viável acho que mudanças assim muito brutas e repentinas depois não acabam por atrofixar um bocado do sistema no caso do jornalismo eu acho que tem o fator haver uma notícia sobre a sogra que matou não sei quem isso não me choca ou seja, é indiferente porque quem vai ler lê, quem não lê, não lê acho que o perigo aí é habituar as pessoas a isso e acho que aí as pessoas habituam-se a consumir informação muito rápido informação completamente inútil de o que é que nos interessa que aquilo aconteceu não vai acrescentar absolutamente nada e depois se calhar informação útil ou coisas como os artigos do Fumaça etc às pessoas pá, isto já me vai demorar cinco minutos e alguns neurônios a ler isto já não já vou para o palado e pronto e isso não é um caminho que queiramos fazer enquanto sociedade agora também o que às vezes penso que é um bocado contrário ao que devia ser tipo mas quem sou eu para fazer alguma coisa pá, ninguém a verdade é essa mas toda a gente pensar assim ninguém é ninguém ninguém faz nada pá, fica tudo igual e acho que cada um pá, tem o seu papel nas pequeninas coisas ou às vezes nas grandes coisas ou pequeninas coisas que podem escalar pá, se acreditas mesmo numa coisa muda, não é? os tipos do Fumaça fizeram isso pá, tinham ali um projeto de pá, um grupo de amigos fazia tal e tal pá, hoje em dia empregam pessoas e são pá, uma fonte uma fonte de conhecimento e de informação pá, reconhecida e consideravam que há uns anos não era, não é? porque acreditaram naquilo e fizeram pá, eles podiam ter pensado pá, quem sou eu agora para estar? esquece vou escrever slogans para ocorrer da manhã pá, e não, não é? pá, e acho que é difícil esta questão de democratizar o acesso à informação pá, é ótima e depois também tem contrapeso não é? é como como estava a partilhar há bocado também na musicada nós estamos a querer fazer uma coisa boa e às vezes temos um backlash temos um assim, um contrapeso mais negativo em algumas partes pá, e aqui a mesma coisa diria que é preciso mais projetos independentes mas depois de onde onde é que vivem esses projetos independentes? pá, da boa vontade as coisas não podem depender só da boa vontade como eu estava a dizer há bocado pá, para uma coisa funcionar toda a gente tem de ter uma fatia do bolo porque mesmo que não seja uma questão de egoísmo às vezes é uma questão de necessidade pá, toda a gente tem de pagar uma renda de pagar um combustível de pagar o colégio dos filhos ou a escola dos filhos e para isso as suas filhas da sua parte não é? se houver alguém que não tenha a sua parte essa pessoa vai estar insatisfeita pá, não vai participar não vai cooperar e acho que a coisa assim não é bem sustentável pá, projetos 100% financiados eu às vezes também fico um bocadinho dividido no fundo não se está a mudar nada porque idealmente arranjava-se uma forma de fazer com que ficassem sustentáveis nós na Musica há uns anos promovemos um evento um evento que se chamava Marca chamou Marca o que é que nós fizemos? juntámos no primeiro ano quatro ou cinco se não me engano e no segundo ano já oito ou nove juntámos pequenas associações que o que tinham em comum é que faziam campos de férias maioritariamente campos de férias para miúdos carenciados com problemas órfãos de instituições etc e viviam portanto são miúdos que tendencialmente não têm a experiência de férias que nós temos e essas instituições proporcionavam essa experiência mas viviam de apoios de alguém que doa isto alguém que doa aquilo e tal e tudo bem faz sentido e todas elas faziam às vezes pequenos eventos em direção de fundo uma noite de bingo um torneio de pádel e nós pegámos essa malta toda vamos juntar todos e construir uma coisa grande que vai dar mais a cada um de vocês em casa posicionou-se ali como tipo sponsor que não ganhou nada a nossa fatia do bolo ali não era financeira juntámos essa malta toda também é uma coisa que nós gostávamos de fazer e muitas destas pessoas eram nossos amigos e nossas amigas então o que é que nós fizemos e é o tipo de ação social ou voluntariado ou estes projetos que eu acredito é em vez de dar um euro a uma associação eu que sei como gerar aquele euro vou ajudar a associação a gerar aquele euro então nós pegámos nesses oito ou nove campos de férias associações e ajudámos a que eles conseguissem montar um grande evento que a nossa escala foi um grande evento no segundo ano tivemos quase quatro mil pessoas que para nós era uma coisa espetacular sem zero investido em publicidade não estávamos em autodores foi passa a palavra e tal há um evento porreiríssimo com malta nova famílias malta velha concertos música comes e bebes um evento muito aporreiro e cada um daquelas associações levou para a sua associação um bom rendimento uma uma boa fatia do bolo ganha com as mãos de cada pessoa que estava lá a trabalhar e acho que isso deu ali uma noção de se calhar não precisamos estar sempre a pedinchar e a pedir aos outros porque vai chegar um dia em que as pessoas não nos vão dar porque não há para todos e se calhar pomos as mãos na massa e fazemos nós e agora já sabemos que conseguimos então a ideia do marca era essa era dar os meios e ajudar e nós fomos ultra participativos mas ajudar a que essas pessoas conseguissem montar um evento que funcionou e foi impecável para financiar as próprias causas e eu acredito muito mais nisso não sei se é viável em grande escala estamos aqui a falar um evento com 4 mil pessoas não gera milhões e milhões de euros mas para a nossa escala foi por raríssimo agora causas humanitárias não sei o que será que é possível serem autossustentáveis não sei são quantidade de dinheiro que eu não tenho noção agora estas pequenas coisas será que é possível que todos tenham todos tenham o seu empenho e que consigam gerar valores suficientes para não depender uns dos outros eu acho que sim é uma coisa que um dia mais tarde vou me empenhar um bocadinho mais nisso e aplicando isso depois ao jornalismo se o jornalismo independente conseguir gerar rendimento por si não estar dependente aí essa não dependência vai lhe dar ainda mais liberdade apesar dos fundos em teoria serem completamente democráticos independentes e tal mas a independência dá liberdade tanto nas empresas como nas pessoas como nas crianças a independência dá-nos liberdade e eu acho que isso seria um caminho a seguir mas depende de cada jornalista de cada organização de cada associação mesmo no fundo pedir menos e fazer mais e a maior parte das pessoas que pedem não é numa ótica de preguiça mas é assim que a coisa funciona os donativos são coisas ótimas e ultra necessárias mas minha mãe daqui a um exemplo trabalha numa associação que é o Valacor que dedica-se há 27 anos se não me engano a recuperar toxicodependentes e pessoas com adições e o Valacor não é uma clínica de reabilitação dos famosos é uma clínica de reabilitação das pessoas que se calhar não têm outro sítio para ir e pá pronto naturalmente vivem em grande parte de apoios porque as pessoas que lá estão no processo de no programa não têm de forma alguma umas com que pagar portanto vivem de apoios subsídios e tal e começaram a fazer uma coisa que eu acho fascinante há uns anos começaram de dentro para fora a criar negócios para sustentar a atividade hoje em dia tem uma marca de gelados tem uma geladaria e vendem gelados e digitalizaram-se e vendem online e vão entregar a casa e tal vendem pão vendem cabazes tem um serviço de catering tem um serviço de reparações tem uma empresa que no fundo cria vários negócios que por um lado ajuda a tornar o projeto do Valacor mais sustentável e por outro lado depois isto é a circularidade é gira dá uma oportunidade de recomeçar a vida às pessoas que acabam o programa de tratamento portanto um tipo que era o tipo que faz os gelados desta marca de gelados do Valacor que é a Fratellini o tipo que faz os gelados se calhar se calhar não de certeza foi toxicotendente durante muitos anos através do programa do Valacor é um homem novo e é um homem novo que teve ali uma oportunidade de trabalho e hoje em dia tem o carro dele tem a casa dele tem o trabalho dele é um tipo impecável e lá está se calhar perceberam que não podiam estar sempre a depender da boa vontade de alguém porque às vezes a boa vontade boa vontade vale o que vale eu posso ter muito boa vontade e não ter nada para dar e o Valacor começou a fazer isto que eu acho brutal e acho que é muito por aí que outras instituições e aplicada várias áreas jornalismo que a coisa podia funcionar melhor o que é que é o marketing seja digital ou não digital é a capacidade de passar uma mensagem a alguém seja um um spot publicitário da televisão seja um outdoor na rua seja um anúncio na rede de google ou um post no instagram o marketing é passar uma mensagem com as suas particularidades mas é passar uma mensagem e isto é o que toda a gente precisa de fazer os jornalistas as pessoas as instituições os empreendedores os empresários toda a gente tem mensagens para passar e muitas vezes os negócios dependem das mensagens que passam porque eu posso pá faço o melhor bolo de chocolate do mundo se eu não disser a ninguém se eu não passar esta mensagem nunca ninguém vai saber nunca ninguém vai comprar o meu bolo de chocolate e o meu negócio não existe apesar de ter o melhor do mundo não é? portanto acho que o marketing digital e não digital e em todas as suas formas de comunicação claro que umas são mais fáceis e mais acessíveis que outras o digital é mais fácil e mais acessível do que o marketing tradicional para a nossa geração é completamente essencial agora o marketing digital pode passar por ter anúncios online ou pode passar por uma campanha de promoção do boca a boca em que as pessoas depois fora do digital offline partilham na musicasa nós fazemos temos uma uma campanha ad eterno em que promovemos digitalmente mas depois reflete-se no offline se tu fores aluno da musicasa e partilhas um código que tu tens que é teu com um amigo e se esse amigo começar a ter aulas ganham aos dois uma aula grátis sem limites no limite nunca aconteceu mas um tipo pode ter aulas na musicasa sem nunca pagar basta trazeres amigos equivalentes ao número de aulas que queres ter e não pagas isto é uma coisa que nós comunicamos digitalmente através de email marketing campanhas etc e que depois se concretiza num jantar de amigos tu és aluno da musicasa e ouves um tipo dizer eu gostava de ter aulas de piano e tu vai experimentar isto até ganhamos os dois aqui qualquer coisa e é uma junção muito boa entre o marketing digital e o offline o pouco custo que isso tem para nós o que é que nos custa ir ao google fazer uma pesquisa custa uma ínfima fração do preço que pagámos pelo telemóvel mais uma ínfima fração do nosso pacote de dados da nossa operadora cada pesquisa que fazemos no google uma fração milimétrica de um valor residual e nós temos tudo na palma das mãos e isso é para o bom e é para o mau as camadas jovens os miúdos um bocadinho mais novos que nós também têm acesso têm a vantagem de ter acesso a informação que nós não tínhamos eu não sou muito velho e lembro-me de abrir enciclopédia para fazer trabalhos da escola procura-te coisas ao dicionário hoje em dia queres ver uma palavra vais ao peribarã ou um site e não foi assim há tanto tempo hoje em dia os miúdos têm tudo como nós temos num computador isso é brutal e acho que bem educados e com algumas algemas para algumas coisas que os miúdos vão ser muito mais craques do que nós não é mas também têm o contrapeso de à distância de um clique no sítio errado começam a haver coisas que não convém a ver ou têm metem conversa aqui têm acesso isso é o perigo mas lá está é a questão da responsabilidade temos mais liberdade para aceder a mais coisas temos mais temos de ter mais responsabilidade para gerir o que nós vemos e a informação a que acedemos e quando formos educadores dos nossos filhos fazer o mesmo com eles provavelmente a maior parte dos músicos e produtores têm uma opinião oposta eu vejo a tecnologia não como um substituto mas como um capacitador como mais uma ferramenta antes só tínhamos a parafusadora manual uma chave philips agora temos uma parafusadora elétrica se calhar um dia vamos ter um robô que vai lá e bem usado facilita-nos se a tecnologia nos substitui em algumas coisas substitui substitui não é? mas da mesma maneira que a tecnologia substituiu as pessoas que transportavam blocos de pedra para construir pirâmides no Egito já ninguém transporta blocos de pedra às costas não é? a tecnologia na música é brutal quase todas as músicas têm de ser depois de gravadas têm de ser trabalhadas em estúdio porque os artistas não são perfeitos um baterista muito dificilmente vai conseguir acertar no tempo certo 100% das batidas e o que se faz em estúdio é ir acertar uma linha temporal e vai-se acertar um bocadinho para aqui um bocadinho para ali o autotune dos vocalistas milimetricamente nem se repara não é que eles cantem mal já cantam muito bem mas acertar ali isso é normal agora se puder fazer isso com uma ferramenta 100% automatizada está maravilha vou poupar pronto eu não mas quem faz esse trabalho vai poupar horas agora artistas digitais artistas artificiais um bot que componha vai pá a não ser que eu tenha medo que ele seja melhor que eu e que eu vá perder a audiência e palco para a minha música porque um robô está a fazer melhor música que eu para que é que me é de preocupar preocupo-me tanto com isso como se o meu vizinho comprar uma guitarra e também começar a tocar honestamente acredito que um robô consiga fazer boa música porque o que é que faz a inteligência artificial a inteligência artificial vai recolher muito mais dados do que nós conseguimos recolher os músicos vivem muito da inspiração pode ser a inspiração da namorada que fez e tal e tal pode ser a inspiração de uma música que ouviram ou de um livro que leram o que um bot musical vai fazer é vai ter acesso a muito mais informação do que nós em muito menos tempo e vai conseguir compilar aquilo tudo para um produto final eu acredito perfeitamente que um robô consiga fazer boa música tanto a nível auditivo como a nível lírico acho que isso depois não vejo bem como é que o showbiz funciona vamos todos para o altissarena para ver um holograma ou um robô não sei bem se depois pode acontecer e já puseram o Tupac num holograma foi assim um evento uma coisa acredito que possa acontecer e custa-me acreditar que que a coisa desumaniza tupac 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 tupac